Nesse vídeo de hoje a gente tem uma missão muito importante, que é a missão de montar a árvore de Natalga. Dá pra montar a árvore com o que chegou. Gente, eu acho que eu não vou chegar a tempo, porque tipo assim, eu tô correndo, andando muito rápido, deitei uns trotezinhos. Mas parece que não sai do lugar ainda, tá falando aqui no Waze que é 10 minutos. Tem que virar essa rua aqui, eu não conheço nada aqui, não conheço nada aqui nas ruas de São Paulo, galera. Olá, galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Barbie, bem-vinda à minha bebe-feira. Galerinha, já curte, curte muito, eu quero super likes, inscreva-se no canal se você não é inscrito, e ative para receber todos os vídeos aqui do canal. E o seguinte, estou em uma bela banhão, bem sintomado, aqui. E tá ali concentrado, editando vídeo. Concentradão. E eu vou aproveitar e fazer um cafézinho da manhã, que é merda. Nossa barriguinha precisa comer, porque boca foi feita para comer. Então, galera, vou mostrar como que eu faço os ovos mexidos aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, a gente tem uma missão muito importante, que é a missão de montar a árvore de Natal, galera. Vou mostrar para vocês, o Victor comprou de presente de Black Friday. Quem ganha o presente de Black Friday? Eu ganhei o presente de Black Friday. Porque Black Friday é uma data que o Victor gosta de comemorar e comprar coisas. Agora, o dia dos... Eu só comprei em plantar. Então, mas o dia dos namorados você não gosta? Não é comemorar, é só comprar. Então. Muito mais legal. Então, vamos montar a árvore de Natal hoje. Victor comprou a árvore e eu comprei as enfeitas. Então, não sei se vai chegar tudo hoje, porque eu comprei tudo no Mercado Livre. E se faltar alguma coisa, eu descobri que tem uma lojinha aqui perto. Então, a gente vai abrir essas caixinhas aqui e ver o que chegou, o que dá para montar. E a gente vai montar a nossa árvore cabulosa nessa casa. Vai ficar bem aqui, ó. Vai ficar da hora. Então, vamos lá para os ovos mexidos. Gente, quando você vai fazer os seus ovos mexidos, você tem problema quando a frigideira agarra tudo. E você fica assim, nossa, você fica tentando fazer assim, para a panela sair, para a de seu grudar. Tentando fazer assim, para a de seu grudar. Então, galera, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente está usando para, né, untar a frigideira. Porque mesmo essas antidades aderentes, quando vai passando tempo, ela gruda. Então, ó, vou usar aqui, ó, esse óleo de coco spray da Growth, cara. Então, aqui, ó, é só uma sprayzada que você joga. Ó, e já vou ligar aqui, ó. E vou deixar para ela esquentar, beleza? Isso aqui é ótimo, galera, porque, tipo, não precisa usar azeite, não precisa usar óleo, manteiga, nada. Só uma sprayzada isso aqui. Praticamente tudo zero, ó. Zero, 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 zero. Então, é só, né, no jeitinho aqui, para a gente fazer nosso ovinho caprichado. E aqui, eu estou deixando uma aguinha esquentando para fazer meus ovinhos. Que eu vou fazer o ovinho, ó, é, quentinho, que chama. Aí, aqui, ó, do Vitor, eu quebrei. Quatro claros e dois inteiros, tá? Esperar se esquentar um pouquinho, diminuir só um pouquinho o fogo, que esse aqui é bem alto. Já começo a fazer, né? Para ficar cremoso, a gente tem que mexer separado. Vou usar também esse temperinho aqui, ó, American Cheese, que o Vitor gosta no ovo. E vou dar um pouquinho só de alho. E um pouquinho de cheiro verde. Eu gosto de usar... Gosto de usar, como que fala? O Alzheimer é hoje um problema que os médicos conhecem relativamente bem. E que começa com uma perda gradativa da memória recente. O orégano, mas está sem o orégano. Mas, aí, o segredo é ficar mexendo, tá, galera? Vou ver se eu posso na câmera ali, para mostrar para vocês. Ficar mexendo, porque senão vai perder o ponto que o ovo fica mais cremoso. Agora, galera, a frigideira está bem quente, tá? Você consegue sentir pelo vapor aqui, ó. Aí você vai jogar o outro óleo. Aí você vai jogar os óleos. E já começa a mexer, tá bom? Já joga o temperinho. Esse já mercantilha aqui, ó. Não fica estourado o olhinho, tá? Esse. E eu vou jogar uma boquinha só de cebola e alho picado que eu tenho aqui. Olha só como que... Aí eu vou mostrar a consistência para vocês. Mas, basicamente, ó. Já está com a cremosidade que a gente precisa. Um pouquinho de cheiro verde. Deixa eu dividir aí em pauzinho que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tem aqui em São Paulo. Achei legal. E olha só como que está a consistência, galera. Já está quase prontinho. Tá vendo? Senão já sai do ponto da cremosidade. Já desligo rapidinho assim. E está prontinho. Vamos ver se não tem que ficar gostando. Olha só, galera. Como não gruda nada na panela. Tipo assim, ficando lisinha. Ó, o ovinho sai inteiro. Vou levar aqui para o Lélis comer. Bem, vê se você aprova o ovinho. Eu só experimento, não vou comer agora, não. Muito bom. Está muito bom? Uhum. Nota? Desce. É só quente. Quer alguma coisa para beber? Não, eu vou acabar a capa aqui. Ah, o marco. Lélis, agora está volto a editar os vídeos. Estou pegando. Cortou o verdinho. A gente tem que comprar a banho. Você vê, dedica. Então, agora o meu, o que eu faço? Aqui, ó. Deixa a água esquentar. É, porque eu pude não ter água, né, galera? Não precisa disso aqui. Mas é porque eu estou sem panelinha pequena. É, se eu não ponho uma água para cobrir o ovo todo, ele não vai cozinhar do jeito que eu gosto. Porque é meio cozido, meio não, né? O jeito que eu gosto. É ovinho quente, galera. Se você não conhece, vai conhecer agora. O que é um ovinho quente? Ó, galera. A água está prevendo bastante. Vou diminuir um pouquinho o fogo. Agora eu vou colocar meus ovos. Então, coloco inteiro assim, ó. E marca três minutinhos. Vou pôr dois. Vou marcar três e meio, o que é o melhorzinho. Três minutos e meio. Alguns momentos depois... Olha, galera. Já tirei dali do forno, do fogo. Agora eu quebro essa parte de cima. E põe um salzinho e estamos com um cafezinho, né? Bem gostosinho. Vou mostrar para vocês. Aí eu põe, né? Um negocinho. Dá uma quebradinha na pontinha. E descasco. Aí. Aí. Já tinha uma tampinha aqui, ó. Do ovinho, né? Voltei indo para dentro. E. Hoje eu vou dar uma mexidinha. Olha como a gema ficou gostosa. Olha. E tem que... O ponto certo é esse aqui, ó. Que não fica branco do lado. Ou seja, a... A clara já deu uma cozidinha boa. E mais a gema continua molinha. Ai, que saco. Tá difícil aqui. Deixar a câmera. E a gema continua molinha. E eu faço só um pouquinho de sal. E... Prontinho. Olha que delícia. Hum. Muito bom. Eu amo ovinho assim. Amo. Nossa. Se você escolher uma forma de comer ovo pro resto da vida. Eu escolhi assim. Ouvim quente. Mas foi o que minha avó fazia muito quando eu era criança. Pra mim, meus irmãos, meus primos. Eu sempre gostei muito. Muito bom. Seis horas e meia depois. Olha, gente. Pausa para o almoço. Estou comendo aqui. 150 de frango. 40 de arroz. A Anisaly está comendo 200 de frango. E 200 de arroz. Proporção, né? Eu sou a menor. E ele é maior. Aí tem que comer. Também na proporção, né? Vamos almoçar aqui. Bem gostosinho. Porque a gente está fazendo um mini projetinho. Pra chegar no Natal um pouco melhorzinho, né? Pra poder comer tudo de novo. O miserável é um gênio. Porque a gente é feliz comendo. Comer é bom demais. É verdade. Três horas depois. Gente, é o seguinte. Estou aqui comprando passagem pra ir pra BH. Nessa semana eu vou pra BH. Tem que resolver umas coisas da empresa. E o Léris vai pra Bahia pra competição. Pra competição do Rafinha e do Gorgo. E depois a gente já tem que voltar pra cá. Pra São Paulo. No domingo. Porque segunda tem a viagem dos Estados Unidos. Então, tipo assim. Vai se desfazer uma mala e montar a outra rapidão. Vamos ver, gente. Nossa senhora. Muita correria. Mas vai tudo certo. Quer dizer, às vezes não. Bom, galera. Vamos abrir aqui. Chegaram muitas caixas. Vou mostrar aqui pra vocês. Chegaram essas caixas aqui. Então, vou abrir pra ver o que é. Pra gente começar a montar a arvorezinha. Vou deixar vocês aqui. Vamos ver o que que é as coisas. Uma eu não aguentei esperar. Eu já abri. Que é esse gorrinho aqui. Verde. Vai chegar um vermelho. E um de doente. O Léris falou que é o de doente. Gorrinho verde. Vai, vamos ver. Pisca, pisca. A verdade é o pisca, pisca. Pisca, pisca, pisca. Três semanas depois. Pisca, pisca, pisca. Muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou demorar um anjo pra abrir isso aqui. Então, eu vou abrir tudo e vou mostrar pra vocês o que que chegou já aberto, tá bom? Gente, eu tô indo correndo ali na loja. Aqui, eu joguei no Google, vi que tem uma loja aqui perto, três minutos, que vende coisas de Natal. Porque, olha só, não vai dar pra montar a árvore com o que chegou, entendeu? Só tem essas bolinhas grandes e não tem... Chegou o pisca, pisca. Chegou o pisca, pisca de cascata, que é pra pôr na janela. Mas o da árvore não chegou. Então, eu vou lá correndo nessa loja, ver se eu consigo comprar alguns enfeitos. Pelo menos um lacinho pra em cima da árvore. E umas bolinhas pequenas e o pisca, pisca pra gente enfeitar. Porque, se não... Deixa eu ver se eu tô com cartão. Porque, se não, não vou enfeitar e não vai ficar legal a árvore, entendeu? Fudeu, galera. É cinco minutos de carro. E é doze a pé. Não sei se vou chegar a tempo. Tô correndo aqui. Tomara que eu consiga. Senão, hoje eu ia ficar sem enfeite de árvore de Natal. Fica a árvore e umas bolinhas só. Sem pisca, pisca, sem nada. Isso foi sem graça. Então, bota. Gente, eu acho que eu não vou chegar a tempo. Porque, tipo assim, eu tô correndo. Andando muito rápido. Dei ter uns trotezinhos. Mas, parece que eu não saio do lugar ainda. Eu tô falando aqui no Waze que é dez minutos. Ai, meu Deus. Pô, eu acho que vou conseguir, pô. Tem que virar essa rua aqui. Eu não conheço nada aqui. Eu não conheço nada aqui na surra de São Paulo, galera. Eu tô, tipo assim, tô andando aqui enfeite doido. Porque eu não conheço aqui. Eu tô só andando, seguindo o mapa. Se ele mandar pro meio da favela, eu vou estar no meio da favela. Vamos ver. Gente, era pra eu ter comprado esses enfeites hoje de manhã. Tipo, se não desse. Se não tivesse chegado tudo que eu pedi, né? Só que não deu tempo. Fiquei muito agarrada com a santa empresa. E eu só consegui agora. Pouquíssimo tempo pra fechar. Vamos ver. Ó, tá pra chegar ainda. Um pisca-pisca. Dois gorrinhos. E... Vire à esquerda. Vire à esquerda. E um papai não. É um marumba negão, cara. Tô dando pra eu chegar aí. Só que só vai chegar dia 14. Mercado livre, né? Salvando nossas vidas. Então... É... Tô... Eu preciso, pelo menos, desses outros enfeites. Porque realmente não vai dar. Eu preciso de alguns enfeites bonitinhos. Tá? Ah, com certeza na avenida. Ai, galera. Minha primeira aventura aqui em São Paulo. Só os mesmos. São Paulo. Galera, o metrô aqui eu achei mó da hora. Mó da hora, né? Ó, galera. Tá falando que tá chegando. Vamos ver se tá chegando mesmo. Vamos ver. Tá falando que tá por aqui. Já tô de olho. Tá falando que é que é um enfeite, galera. Eu não tô vendo nada. Tô mal que seja mesmo. Olha, galera. A árvore. Tô mal que vende. E enfeite também, né? Galera, tchau. Aqui é uma entradinha. Tem um sofazinho. É que é a loja de Natal. Vem no lugar certo. Graças a Deus. Deu tempo. Deu tempo, galera. Um dia eu ainda vou ter uma árvore rosa. Uma árvore só rosa. Agora vamos ser rápidos, né? Procurar o que a gente precisa procurar. E eu tô apaixonando com essa loja. Tô apaixonada. Olha, eu não vou gravar muito escolhendo. Porque eu preciso escolher, senão vai fechar. Então eu vou comprar e vou mostrar tudo lá em casa pra vocês. Tá vendo? Mas, ó. Tem muita coisa legal. É o seguinte, galera. Vem as dois racolão. E quando tá mais lá à noite também, a gente pegar o Uber pra voltar. Aí tô esperando aqui. Dois minutinhos, já chega. Aí vou ter que voltar hoje. Olha, galera. Aqui, ó. O condomínio, o pessoal já colocou decoração. Esse aqui não tem não, ó. Esse aqui não tem decoração, não. Esse tá já nossa. Mas esse aqui decorou o jardim. Ficou muito lindo. Colocar as bolinhas aqui. A tela da frente, Vitor, 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 também. Tá vendo? Se é que enfim cheguei. Demorei, ué. Porque você comprou uma árvore muito grande. A gente não vai conseguir enfeitar isso nunca. Eu não preciso comprar muita coisa, a gente nem vai ganhar a árvore direito. Vai, mas vai ficar legal, né, cara? O que é isso? Viu? A própria. Ah, estamos zoando no vídeo? Talvez. Obrigada. E aí, pergunta que não quer calar. Você vai me ajudar a montar? Eu posso ajudar depois com a cabeça de vidro. Então eu posso ir tentando montar? Porque, velho, a moça me mostrou uma árvore de um tamanho de dois metros e meio, é muito grande. Dois metros e meio. Dois metros e dez. Dois metros e dez também é gigante. Não, é um pouco maior que eu. Vinte centímetros mais alto que eu. Então, velho, eu nunca decorei uma árvore de um tamanho. Não, eu sei, mas pra essa casa aqui não vai ficar grande, entendeu? Não, não, pra casa vai ficar ótimo. Eu tô vendo que, tipo assim, se eu vou decorar isso normal... É, porque pra essa casa aqui é muito grande, né? Eu já comprei ela pra ficar com a árvore da vida, né? Ou seja, nunca mais vão comprar árvore, não. E agora... Quero da vida. Agora eu quero saber como que a gente vai pôr os piscar-piscar. Piscar-piscar é o mais difícil. É, eu vou. Porque tem um piscar-piscar que é cascata. A gente vai pôr na janela. Galera, isso aqui tudo foi que comprou. Juntando com as coisas que a gente já tinha e com as coisas que chegou. Olha só, muita coisinha, mas vai ficar legal pro enfeite. Tem que ter uma velhinha. E aqui, ó, as dois porcentinhos pra gente pôr no pé da árvore e tal. Vamos ver como que vai ficar. Espero que fique bonito, galera. Espero que fique bonito. Ah, o valor. Não vou crer quantas coisas brincadeiras. Deu isso daqui, galera. Deu esse valor, mais o valor que eu comprei as outras coisas que ainda tem pra chegar. E tirando a árvore que o Victor comprou. tal. E vamos ver montar se vai valer a pena, né, galera? Tem que valer. Tem que ficar bonita, brilhante e bem, 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 bem legal. Galera, agora começaram a montar essa baguncinha aqui, né? Rafinha tá morrendo ali, ó. Morre. Que? Preparar. Tá morrendo? Morro. Eu já tô dormindo, porque eu vou subir a escada. Vai ficar igual Marcão, dormindo no sofá. Vou dormir no sofá, né? Ó, galera, então vou colocar vocês aqui de cartilho no time-lapse, e começar a montar. Música 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 Gente, pausa, para. a câmera para de gravar o time-lapse, ela escorregou, mas olha como estamos até agora. Galera, show demais essa arma. Eu tô, tipo, sem surpresa. É difícil, porque a gente tem que tirar negocinho por negocinho, não sei se tá dando pra vocês verem. Esse negocinho por negocinho, tá vendo? É um saquinho desse. Aí, por isso que tem ouro. Mas aí eu vou dar uma girada aqui nela, tirar aquela parte de cima, dar uma ajeitada, e começar a montar, que o Victoriano vai me ajudar a montar. Vai ficar show demais, galera. Tô feliz demais. Vai ficar doido. Pausa da montagem, galera, e estamos abrindo aqui a caixa da Grupo. Chegam várias coisinhas. Essa barrinha que eu falei pra vocês, que eu tô apaixonada nela. sabor marshmallow, chocolate branco, pretelheiros, galão d'água. Muito da hora. E esse. A gente tá pegando muito desse oizolado aqui, o do chocolate. Ele é muito, muito gostoso. E, galera, o que eu queria mostrar pra vocês é isso daqui, ó. Lançamento pasta de amendoim sabor cookies. Eu vou dar uma provadinha nisso aqui agora. Ó. Que beleza, hein? Vamos ver o que eu acho. Olha aqui, galera, que cremosa. Olha. Não, achei cremosa igual de chupa de frango, hein? Vou comer aqui. Uma colherinha. 10 gramas. Uau! Hum. Não. Boa. Não, é bom demais. Você lembra do sabor da chocolate branco? É, me dá só um pouquinho só. Ela parece o chocolate branco com um pedaço de cookies. Menos. Deixa eu pegar. Você pegou pouco cookies. Muito gelado. Bem saborosa, bem cremosa. esconde. Nossa. Muito boa, né? Ó. Eu lembrei por que que eu pedi pra você esconder a parte de amendoim. É. Ó. Caraca. Vou guardar, então. Não gosto dela. Não é de chocolate branco, não. É de chocolate branco? É de um biscoito. É de um biscoito muito gostoso, velho. Mas você lembra do sabor de chocolate branco desse da Grosso? É de um biscoito muito gostoso, velho. Então, galera, essa parte aqui está aprovadíssima, Grosso. Muito bem. Muito bem. Lembra que você está com pãozinho desconto lá na Grosso com pãozinho desconto bar. E, depois de recuperar as energias, bora montar a árvore, galera. Agora, vou deixar mais lá carregando um pouquinho pra aguentar. mas vou tomar também aqui um energético porque senão eu não vou conseguir montar essa árvore. Mas tem energia de pedrofo também, esse aqui de limão. E vou começar a montar a árvore porque senão tô vendo que não vai sair essa árvore não. Mas, então bora. Olha, galera, como que está ficando. Nossa árvore gigantesca. Nossa, tá de novo, meu pai até deu pra gente um pré-zépio bem bonito. Aí, depois, ano que vem, ano que vem, né? Se a gente continuar aqui, se Deus quiser, aí eu monto o pré-zépio aqui, ó, nessa parte aqui. Eu ponho ali, ó, pego essa parte aqui e ponho pra lá. Aí o pré-zépio vai ficar ali debaixo da janela, as luzes caindo e a árvore montada. Esse ano não vai ter o pré-zépio que tá lá em BH. Só se eu trouxer, mas acho que vai demorar muito pra eu trazer. Então, vamos montar a árvore e esse ano vai ser isso aí, ó. a árvore de Natal, cara. Galera, eu sinto ficando nossa árvore de Natal. Eu não tô achando fita pra pregar o que eu quero pregar. Eu quero pregar essas coisinhas aqui, ó, aqui no corrimão todo e ali atrás pra ficar o cenário todo, sabe, de Natal. É, mas eu não tô encontrando, vou ter que, talvez, comprar amanhã. Então, eu não sei se vai ficar pronta. Vamos ver. Mas já tá bem bonito, olha, como que tá linda. coloquei as caixinhas de presente, as galinhas, Papai Noel, e aqui a decoração. Mas já tá muito linda, muito maravilhosa. Agora, só a questão do pisca-pisca ali, a guilanda da porta e o cenário aqui atrás, e o Papai Noel lá fora. Agora, deixar pra amanhã, terminar essas coisinhas. Aí, vou gravar pra vocês o final, o gran finale. No dia seguinte... Férias, tá chegando, tá chegando. Pra onde você vai, Vou tirar férias, minha filha. Não tô acreditando, velho, eu tô felizão, daqui nove dias eu vou tirar férias, aí não é nem dez mais. Que delícia. Será que vai dar certo? Ah, tem que dar, se não der, algum lugar eu vou ter que tirar férias, não tem jeito não, vou tirar férias. Mas tem que dar, porque... Dois anos, a gente tirou férias, a última vez tem mais de dois anos. É verdade. Foi lá, quando eu competi, foi em começo de novembro de 2019. Você vai estar doendo, cara. Só aqui, ó. Não usei o da Gillette, é por isso. Entendi. Aqui, você vai me ajudar a pôr os pisca-pisca? Eu vou, mas agora não sem treinar. Sim. Aí a gente vai pôr os pisca-pisca aqui na janela, aí aqui vai ser nosso cenário, entendeu galera? Aí ano que vem põe o presépio aqui, ó, nessa parte aqui, e colocar, aí tá faltando chegar um Papai Noel marrom, um banecão. Aí, colocar isso aqui também na porta. A gente vai pôr na porta. Ó, chique demais galera. Nunca tive uma árvore assim grandona. Doide demais. e aí, não vai pôr na porta. não vai pôr na porta. Olha galera, por enquanto está assim, as luzes ficaram meio zoadas, mas aqui abre, tá bem bacana, falta só colocar pisca-pisca agora, terminei de enfeitar aqui, se fosse eu já teria rolado aqui naqueles pisca-pisca brilhantes, aí tem o cantinho dos presentes, de papai noel, essa parte aqui ó, eu tenho que arrumar uma extensão, para poder colocar isso aqui todo pendurado aqui. Vou ter que ligar os pisca-pisca nessa extensão, porque ali ó, não completou, aí eu tenho que dar uma ajeitadinha, porque não está esquisito, vou tirar tudo, o bloco dali para cá e as luzes até lá. E o pisca-pisca, esse daqui ó, ele é curtinho, na loja só tinha de, acho que é 5 metros, e o cara falou que quando é uma árvore grandecinha, usa 50 metros, então tipo assim, eu comprei só dois, só para gente colocar um pouquinho na árvore, pelo menos na frente aqui, e mais aqui do lado, e vou precisar colocar na extensão, porque senão não ia acabar, então vou dar uma ajeitadinha aqui, e daqui a pouco eu volto para vocês ver. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, então essa foi a decoração de Natal. Espero que vocês tenham gostado. E já deixa aqui nos comentários se você gosta de Natal ou se você é bonitinho igual o Victor mesmo, sim? E é isso, galera. Eu curti demais. Agora vou dar uma ajeitadinha, né? E aqui pra gente tirar uma fotinho na nossa primeira árvore de Natal gigantesca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.